Eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia Eu me afastro e defendo de você, mas depois me entende Faz o sentido, falo coisas que eu não sou Faz o sentido, falo coisas que eu estou em suas mãos Faz a verdade, eu sou um sonho E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as coisas ainda Se eu não posso imaginar meu coração Faz o sentido, falo coisas que eu estou em suas mãos Faz o sentido, falo coisas que eu estou em suas mãos Eu preciso aceitar que eu estou em suas mãos Eu preciso aceitar que eu estou em suas mãos Eu preciso aceitar que eu estou em suas mãos Eu preciso aceitar que eu estou em suas mãos Vem, quase! Não há mais que me falo Não há mais que me falo E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar me trocar a paz Pra separar as nossas vidas Coloca a porta em uma voz E nessa loucura Eu sempre não te quero Vou ler a minha sua família Só pra mim Mas a gente... Tá lá na minha cama! Eu sei que dirão Eu me diria Deitar o meu beijo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Pra você fazer o que quiser de mim Eu te quero mais de tudo 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 E aí você quer viver Paulo Fernandes, Deus, 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 Deus E aqueles que mais aqui Abausos para a palma Fernandes Ó galera, vocês tem um mar aqui, vocês servem Fale que eu quero Olha, eu só achar que eu quero atfenar a palma Fernandes Ó, prassou Ó, prassou Ó, prassou Ó, prassou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL